Nesta segunda no Intercine Brasil, Andréa de Biasi, Bianca Baitan, Andréa Beltrão, Roberto Bataglin, Cláudia Magno, num grande sucesso dos anos 80, Garota Dourada. Nesta segunda, depois do programa do Jô, no Intercine Brasil. Promoção Mês da Mulher Hidroarte, toda linha para banheiro, louças, cerâmica, metais, móveis, banheiras, cubas e acessórios. Com 15% de desconto, ou em 10 vezes sem juros, só para as mulheres. Nas quatro lojas Hidroarte, promoção Mês da Mulher Hidroarte, em março, nossa homenagem é para você mulher. Tempilidade é uma casa livre de mosquitos? Ah, um zumbidinho no ouvido não atrapalha tanto. Hidroarte Casa e Jardim tem uma fórmula base de água que mata os mosquitos e suas larvas. Novo Hidroarte Casa e Jardim, a proteção que sua família merece. Grandes motos de competição, super miniaturas em metal das motos dos campeões mundiais, iguaizinhas às originais, com história e ficha técnica ilustradas. Oferta com fascículo 1, mais rumo da campeã mundial de 2002, por apenas R$ 14,95. Já nas bancas. Copa do Brasil é na RBS TV. Nesta quarta, mais um desafio para o Tigre. São Caetano e Criciúma, ao vivo. Quarta, depois do Big Brother Brasil. O crescimento Skol com Skol, o verão fica redondo. Com Copa, o Brasil estava torcendo por ele. Itaú, o banco feito para você. Coca-Cola Light, experimente você também esse novo sabor. E vivo, nós torcemos com você. E vivo, nós torcemos com você.